Olá Legião! Você já ouviu falar sobre Fauntempe? Que são geralmente câmeras encontradas em alguns lugares ou câmeras usadas compradas ou até mesmo aquelas fitas 8mm ou rolo 8mm que você encontra quando você muda para uma casa? Então, existe uma lenda na internet dessas fitas rodando aí ao redor do mundo. A pessoa compra, tem gravações, enfim. Mas o que acontece quando você compra uma câmera e o que você encontra nos arquivos são totalmente assustadores e perturbadores que envolvem até mesmo morte de pessoas? É isso que vocês vão ver nesse vídeo. E vale lembrar que nenhum desses vídeos são falsos e também não tem como explicá-los porque ninguém sabe da origem. Esses vídeos são postados em subreddits que estão viralizando aí na internet e eu decidi trazer em primeira mão para vocês. E não esquece que o nosso aplicativo está disponível para iOS e Android, melhor app de terror que existe. Tamo junto, Legião! Espero que gostem! Quinto lugar Quarto lugar Brian! Ryan! Lucia! Lucia! Do you hear them? There's something in there! Esse aqui é o que faz! Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem bem. Ficou bem. Ficou bem bem. Ficou bem. Ficou bem. Eu não posso ver nada. Vou dar uma mão. Vou dar uma mão. A mão, se eu. Está muito bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A ver. É só uma história. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo Brian? Não é tão fiquinha que isso que ela está fazendo. Tem tudo na inequidade? Não tem tudo em lá? Não há nada em lá? Espere, tuasadas. Can you hear that? No. Shhh. Vamos lá. Shut up. Sorry. Oh my goodness. What are we doing here? What are we doing here? What are we doing here? Fucking clothes instead in there. Goodbye. 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 Shhh. Right. Do you hear that? Yeah. Don't tell me I don't hear that. Right, you did not. Right, I reckon you should get the hell out of your light now mate. Shit. Shit. What are you doing here? 3rd place. 3rd place. 3rd place. 2nd place. 2nd place. 2nd place. 4th place. 2nd place. 4th place. 3th place. 2nd place. 4th place. 4th place. 1st place. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Primeiro lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não se vê, não é? Eu sei que... Você não tem a sua porta. Eu não sei. Eu sei que todos os três. Eu sei que... Eu sei que a gente estava no celular. Eu sei que... Ah, então... Você está... É tão fricando. É tão crechei em aqui, Charles. Então, a pipe é bustado ou o que? Shhh! 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 You hear that? Oh! Shhh! Do it, guys! Holy crap! Shhh! What is it? Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Let's get out of here! Dude, no! Dude, we can't leave! We can't leave! This is F! Our big fun! Yeah! Are you serious? No, dude! Oh, jeez! It's coming from the friggin' upstairs! Then we're upstairs! Why are we upstairs? You gotta be kidding me! Alright! Holy crap! I'm freaking freaking out! Shhh! Holy crap! Shhh! 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 It's coming! It's coming! What the hell? That's coming! I can't hear it! You're doing my job! You're doing my job! What the hell? You're doing! Oh my god! Oh my god! Você... ...meu o que nós somos... ... 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 Qual foi a gravação que mais te assustou? E qual é o próximo tema do nosso top 5 que você quer? Escreva nos comentários e se inscreva no canal. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.